Olá, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1076 de 2021 que torna permanente o benefício extraordinário que complementa o valor do Auxílio Brasil, de modo que todas as famílias possam receber, na soma dos dois benefícios, o valor mínimo de R$ 400. A medida provisória agora segue para avaliação do Senado. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado e ex-ministro da Cidadania, João Roma, do PL da Bahia, que foi o relator da matéria aqui na Câmara. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu já aproveito a abertura para pedir ao senhor que nos fale sobre a importância da aprovação dessa medida provisória para as famílias que têm direito ao benefício e que vêm sofrendo muito com a falta de recursos e com o aumento de custo de vida trazido pela inflação. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Uma importância muito grande para os mais necessitados do nosso Brasil. Ontem, o plenário da Câmara dos Deputados deu um passo no sentido da justiça social do nosso Brasil. Tanto foi importante a aprovação da medida provisória para a garantia do recebimento de no mínimo R$ 400 para os mais necessitados, como também nós conseguimos evoluir no texto e fazer com que o benefício extraordinário que faz com que todos os beneficiários do Brasil recebam no mínimo R$ 400,00, tenham essa medida de caráter permanente. Portanto, ela vai perdurar, inclusive após dezembro de 2022, para melhorar ainda mais o Programa Permanente de Transferência de Renda, o Auxílio Brasil, que zerou a fila e hoje chega a mais de 18 milhões de famílias brasileiras. Deputadas estimativas são de que o governo vai precisar de mais ou menos R$ 41 bilhões por ano para bancar esse benefício extra, além dos R$ 47 bilhões que já eram previstos para o Auxílio Brasil. Essa acomodação orçamentária, de onde vão vir os recursos, já ficou definido, já está equalizado? Já sim. Ontem mesmo nós apresentamos também todo o apontamento e adequação orçamentária. Isso, a rigor, já estava preparado dentro da área econômica do governo, estabelecido que seria apresentado na LOA no próximo mês de agosto e com essa medida de ontem que conseguimos, graças ao avanço do artigo 118, que conseguiu ter suas alterações na PEC dos precatórios, nós poderemos sim avançar com isso, sem outros impactos, pois já estaria previsto a permanência desses ganhos para a população, permanência desses ganhos para uma faixa da nossa população que estava muitas vezes passando por desassistência. Pessoas que inclusive tinham direito a receber o programa de transferência de renda, mas ficavam na fila. Com o Auxílio Brasil nós conseguimos zerar a fila, mudar a concepção e melhorar o antigo programa ou Bolsa Família. E com a aprovação de ontem, nós conseguimos garantir, e caráter permanente, esse mínimo de R$ 400,00 para todos os beneficiários. O senhor comentou também, deputado, que essa inclusão pode aumentar o valor dos empréstimos que os beneficiários desses auxílios podem tomar agora, os consignados. O senhor podia detalhar um pouquinho mais para a gente esse ponto? Os consignados foram frutos de uma outra medida do presidente Bolsonaro que viabiliza que essas famílias necessitadas tenham acesso a crédito num juro mais baixo. Muitas vezes nós vivemos uma pirâmide invertida no nosso Brasil, onde aquele que tem um emprego, onde aquele que tem uma estrutura melhor, está bancarizado e consegue recursos, tanto os créditos quanto um juro mais baixo. Já a população mais necessitada sequer tem acesso à bancarização. Então com essa medida a gente viabiliza que essa camada da população possa sim ter acesso a créditos e a um juro mais baixo. A população essa muitas vezes fica na mão de agiotas, fica na informalidade, sendo punida e sempre recebendo recursos de maneira muito mais onerosa do que as camadas mais abastadas na nossa sociedade. Então com essa medida podemos sim ir também com outro ponto para poder fortalecer a superação da pobreza dessas famílias. Viver uma situação de dificuldade ou passar por dificuldade não é vergonha para ninguém. O que nós precisamos é ter o Estado aliado ao cidadão para que ele consiga superar essa condição. Com o Auxílio Brasil você tem uma mudança de concepção. Diferente do antigo programa, quando a pessoa conseguiu emprego com carteira assinada, ela era cortada do programa. No Auxílio Brasil, se a pessoa conseguiu emprego com carteira assinada, ela tem a garantia de passar mais dois anos recebendo o Auxílio Brasil e além disso ainda recebe o benefício extraordinário de mais R$ 200. Então são todos os mecanismos que estão sendo disponibilizados à nossa população mais necessitada para que nós possamos sim, cada vez mais, ver a superação da pobreza. Vai além de uma proteção social e visa a transformação social para que cada cidadão tenha acesso à cidadania plena e que possa conquistar mais qualidade de vida para as suas famílias. Deputado, o benefício extraordinário agora vai passar a ser um complemento permanente. Quem tem direito ao benefício, precisa adotar alguma providência, precisa fazer alguma coisa ou é só esperar que tanto nesse ano como a partir dos próximos anos ele vai continuar recebendo da mesma forma que já vinha recebendo? Continua automaticamente. Como funciona esse benefício extraordinário? O Programa Social, diferente do Auxílio Emergencial, quando foi implantado no período da pandemia, esse trata-se do Programa Permanente de Transferência de Renda do Governo Federal. Quem faz jus? Quem é as pessoas que podem receber o Auxílio Brasil? Todas as famílias que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal e que com isso estejam na faixa da pobreza e extrema pobreza. Então, todas as suas pessoas fazem parte do Auxílio Brasil, sendo que no Auxílio Brasil, atualmente, sem esse benefício extraordinário, você teria um ticket médio de R$ 222,00. Então, tem pessoas que recebem menos de R$ 222,00 e outras mais de R$ 222,00, até mais de R$ 800,00, sendo que todos aqueles que recebem menos de R$ 400,00 recebem esse complemento. É justamente esse benefício compensatório que garante que todas as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil recebam, no mínimo, R$ 400,00. Lembrando que tem famílias que, dependendo das condicionantes, chegam a receber até R$ 2.000,00. Então, o Auxílio Brasil interliga políticas públicas. E com a aprovação desse benefício extraordinário em caráter permanente, você garante que todas essas famílias tenham um piso, recebam, no mínimo, os R$ 400,00, o que é uma evolução nas políticas públicas, é cada vez mais uma medida que o presidente Bolsonaro instituiu e que melhora a vida do cidadão mais necessitado e que vai justamente no caminho de propor uma renda básica do cidadão brasileiro. Deputado, a aprovação foi praticamente unânime, só sete votos contrários, mas a oposição fez algumas críticas ao projeto, falou que houve um retrocesso, que as famílias recebiam R$ 600,00 por mês, que os efeitos da pandemia ainda não cessaram, que esses R$ 400,00 são insuficientes. Como é que o senhor avalia aí essas colocações? Olha, realmente você querer maquiar uma realidade. A aprovação em massa demonstra que o projeto é uma evolução do programa social. O Auxílio Brasil veio, inclusive, para melhorar o Bolsa Família, diferente das fake news que diziam no passado que Bolsonaro iria acabar com os programas sociais. Bolsonaro conseguiu triplicar os recursos do programa de transferência de renda, conseguiu ampliar, zerando a fila de famílias que tinham direito e não conseguiam receber o programa social. E com o Auxílio Brasil, nós conseguimos fazer, com um benefício extraordinário, que cada um receba, no mínimo, R$ 400,00. Isso é um avanço muito grande para a família, que muitas vezes recebiam R$ 70,00, R$ 90,00, R$ 120,00. Muitas pessoas recebiam abaixo dos R$ 189,00 que estava em vigor até então. Então, tudo isso veio para melhorar e dar acesso permanente, não para que as pessoas fiquem independentes do Estado, mas que eles tenham, sim, o suporte do Estado para superar essa condição de dificuldade. Então, acho que a própria votação, onde tivemos mais de 418 parlamentares votando favoravelmente, mostra que essa matéria não é simplesmente se a pessoa é apoiadora ou é opositora do governo do presidente Bolsonaro, mas que encara isso como uma conquista da nossa sociedade, um avanço do Brasil no sentido da justiça social, a melhoria e o respeito ao cidadão que pode estar sofrendo, por desigualdade regional ou social, dificuldades maiores do que outros que têm acesso ao emprego pleno, mas que podem ter no Estado brasileiro um suporte para melhorar a sua condição de vida e ter o mínimo de dignidade para dar suporte à sua família. A gente já está caminhando para o final, eu deixaria um minuto para o senhor fazer as considerações finais sobre a MP e sobre a participação do senhor como relator. Olha, muito obrigado. Eu fico muito feliz com esse avanço para a sociedade brasileira, com a votação de ontem no plenário da Câmara dos Deputados, eu particularmente que tive a oportunidade de, como ministro da cidadania, braço social do governo Bolsonaro, ter tido a oportunidade, no maior desafio que a vida pública tinha me apresentado até então, de ajudar a vida de milhões de brasileiros, ao lado do presidente Bolsonaro ter podido liderar a implantação do Auxílio Brasil, esse que triplicou os recursos na área social, esse que viabiliza o mínimo de R$ 400,00 para mais de R$ 18 milhões de famílias brasileiras. Ontem, com a decisão do plenário da Câmara dos Deputados, nós conseguimos tornar esse valor permanente, um mínimo de R$ 400,00 para cada uma dessas famílias necessitadas. E sem dúvida nenhuma, é um passo marcante. E uma votação tão expressiva mostra que isso é uma conquista da sociedade, isso vai muito além de uma política de governo. Então, estado de parabéns à Câmara dos Deputados, presidida pelo nosso presidente Arthur Lira, que pode, sem dúvida nenhuma, ser protagonista também de um grande avanço na área da política social, na justiça social, na implementação do Auxílio Brasil para ver melhorar cada vez mais a vida de cada cidadão em nosso Brasil.